Por favor, subscreve o meu canal YouTube. Adivinhar a idade de uma pessoa. Ouvir atentamente. Dar um conselho. Ouvir atentamente. 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 Acabar em primeiro lugar. Acabar em primeiro lugar. Fazer um buraco no chão. Acabar em primeiro lugar. 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 Tornar-se advogado. Acabar em primeiro lugar. 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 Acabar em segundo lugar. Acabar em primeiro lugar. Acabar em primeiro lugar. Piespiesti kādu kaut-ko izdarīt. Fusher a porta. Aizver durvis. Aizver durvis. Aizver durvis. Aizver durvis. Comprar um livro. Aizver durvis. Nopirkt grāmatu. Aizplurar um mundu. Aizpētīt pa saule. 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 a uma reunião. Esconder na floresta. Embarcar num avião. 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 Justificar alguma coisa. Qualquer coisa. Deixar algo. Mourir jovem. Atacar alguém Kademusbrukt Kādamusbrukt Ofursir uma chevne de café Piedrāvāt tasi kafijas Pedrāvāt tasi kafijas Lutar por um objeitivu Sāsniegt mērķi Sāsniegt mērķi Sāsniegt mērķi Aceitar um convite Pieņemt ielūgumu Pieņemt ielūgumu Pieņemt ielūgumu Pieņemt ielūgumu Labi smaržot Labi smaržot Discutir um assunto Apsprestemo 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 Kumprimentar Un novu viziņu Pasveicināt Jauno kaimiņu Aplaudir alguém. Aplaudir. 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 Grita ar un nome. Eskliegt vārdu. Eskliegt vārdu. Eskliegt vārdu. Atrazārs. Nokavēt. 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 Manter-se vīvo. Balikt dzīvam. Palikt dzīvam. Nokavēt. Nokavēt. Berlīn. Dzīvot Berlīnē. Dzīvot Berlīnē. Dzīvot Berlīnē. Mudār-se para Parīž. Pārcelties uz Parīzi. Pārcelties uz Parīzi. Dzīvot Berlīnē. Pārcelties uz 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 Pārc Dobrar um avião de papel. Enlouquecer. Sayukd Prata. Sayukd Prata. Baixar um sapu. Noskupstīt varti. Acariciar alguém. Apanhar um táxi. Panemt taxometru. Panemt taxometru. Renunciar à violência. Atteikties no vardarbības. Atteikties no vardarbības. Atteikties no vardarbības. Konkurdar com alguém. Piekrist kādam. Piekrist kādam. Piekrist kādam. Lançar uma votação. Atteikties no vardarbības. Atteikties no vardarbības. Atteikties no vardarbības. Atteikties no vardarbības. Adquirir conhecimento. Atteikties no vardarbības. Atteikties no vardarbības. Atteikties no vardarbības. Realizar um inquérito. Atteikties no vardarbības. 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 Uma música. Atingir um objetivo. Apagar um ficheiro ou pasta. Admirar alguém. Cadu, abri, note. Cadu, abri, note. Cadu, abri, note. Educār-se a si próprio. Cadu, abri, note. Cadu, abri, note. Organizēt tikšanos. Organizēt tikšanos. Organizēt tikšanos. Pausār uma música. Iepauzēt mūziku. Iepauzēt mūziku. Iepauzēt mūziku. Prender um criminoso. Iepauzēt mūziku. Iepauzēt mūziku. Iepauzēt mūziku. Iepauzēt mūziku. Saturēt lipekli. Saturēt lipekli. Umiljār algēņ. Pazemot kādu. Pazemot kādu. Pazemot kādu. Apanhar uma borboleta. Noķert tāuriņu. Noķert tāuriņu. Noķert tāuriņu. Pazemot kādu. 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 Pazemot-kādu. Noķert tāuriņu. Pazemot kādu. Pazemot kādu. Para fazer alguma coisa. Vendê um produto. Pairdôts preços. Pairdôts preços. Imaginar um mundo pacífico. Pairdôts preços. 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 Resolver um problema. Atrisiná-t-e problema. Atrisiná-t problēmu. Desperdī-sār diņeiru. Teretnaudo. Teretnaudo. Escovar os dentes. Tirit zobus. Tirit zobus. Tirit zobus. Tukarna peldela. Pieskarties viņa sādai. A durma sēr. Aizmigt. 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 Dekorār u teu kārtu. Aizmigt. 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 Criar uma pasta. Criar uma pasta. Criar uma pasta. Alimentar um animal. Andar de bicicleta. Criar uma pasta. 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 Destruir alguma coisa. Kaut ko iznīcināt. Reconstruir a cidade. Parbuvet pilsētu. Pārbūvēt pilsētu. Pārbūvēt pilsētu. Padird škulpa algēn por alguma coisa. Pārbūvēt pilsētu. 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 Bater com a porta Aiscerst durvis Aiscerst durvis Aiscerst durvis Esquecer a palavra paz Aiscerst durvis 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 Travaļār Levantar pesos Levantar pesos Ciláts varus Ciláts varus Ciláts varus Dar un incentīvu Sniegt pamudinājumu Sniegt pamudinājumu Sniegt pamudinājumu Apoiār Apoiār Un candidātu Apoiār un candidātu Isteigt adbalstu kādam Isteigt adbalstu kādam Isteigt adbalstu kādam Fazer un desenho Zimēt adālu Zimēt adālu Zimēt adālu Zimēt adālu Jāvēt adālu Jāvēt adālu Jāvēt adālu Jāvēt adālu Apoiāru Kadu apglabmat Kadu apglabat Kadu apglabat Kadu apglabat Kadu apglabat Afastar-se Cumprir a lei. Cozer arroz. Pagatavot rīsus. 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 Atzīties noziegumā. Fritar ovo. Cept uolu. Deskrevēr uma pessoa. Raksturot cilvēku. Raksturot cilvēku. Raksturot cilvēku. Fazirmāl ālgēn. Nedarīt nevienam pāri. Nedarīt nevienam pāri. Nedarīt nevienam pāri. Permitīt nevienam pāri. Atļaut kādam kaut ko darīt. Kriār konfīēnsa. Pālēlināt pāša pēcīņu. Pālēlināt pāša pēcīņu. Pālēlināt pāša pēcīņu. Praver u tempu. Prognozēt laikapstākļus. Digitalizar o teu passaporte. Voltēr ēkāze. Atgriezties mājās. Atgriezties mājās. Atgriezties mājās. Cumprir uma promessa. Atgriezties mājās. 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 Confiscar alguma coisa. Atgriezties mājās. Kaut-ko confiscate. Importar bens de outro país. 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 Nogalina a mão. 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 Aizdot naudo. Admitir um erro. Azeite cliudo. Azeite cliudo. Responder a uma questão. Nogalina a mão. 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 Limpar a casa de banho. Subir a uma árvore. Uskapt Koka. Uskapt Koka. Uskapt Koka. Contar até 10. Uskapt Koka. 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 correr uma maratona Abrir a tua mente Aproveitar o momento Desligar a ficha 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 Praticar diariamente. Vingrináties cada dia. Vingrináties cada dia. Decidir fazer alguma coisa. Decidir fazer alguma coisa. Decidir fazer alguma coisa. Decidir fazer alguma coisa. Decidir uma oportunidade. Decidir fazer alguma coisa. Decidir fazer alguma coisa. Decidir fazer alguma coisa. Decidir um carro. Decidir fazer alguma coisa. 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 Evitar problemas. Ter uma dor de cabeça. Receber o Prémio Nobel. Receber o Prémio Nobel. Filiários num partido político. Receber o Prémio Nobel. Receber o Prémio Nobel. Enfrentar algumas dificuldades. Descubra com muitas dificuldades. roubar um diamante nozakt diamante retirar uma oferta atsaukt piedāvājumu atsaukt piedāvājumu desafiar alguém isaicināt kādu izaicināt kādu izaicināt kādu pretensēr a un grupu izaicināt kādu deklarar guerra izaicināt kādu pieteikti kādu pieteikti kādu repetir a frase atkārtot teikumu atkārtot teikumu atkārtot teikumu gaņa ar piezu pēņemtēs varā pēņemtēs varā pēņemtēs varā pēņemtēs varā dar um aperto de mãos. Pasar nu izame. Nokārtot eksāmenu. Nokārtot eksāmenu. Mantēr u ikilībriju. Saglabāt līdzsvaru. Saglabāt līdzsvaru. Saglabāt līdzsvaru. Identificar un suspeito. Identificar un suspeito. Identificēt aizdomās turamo. Identificēt aizdomās turamo. Neizturēt pārbaudi. Neizturēt pārbaudi. Regār es plantēs. Neizturēt pārbaudi. Neizturēt pārbaudi. They share all games. 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 Aizpildīt veidlapu. IMPRIMIR UN LIVURU. 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 OUssa'm. ENCOMENDAR UMA PIZA. PASSOUTED PIZZZO. Convencer alguém a fazer alguma coisa. Pairlecinar 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 alguém a fazer alguma coisa. Piede-se a qualquer um. Sentir-se envergonhado. Medir a pressão sanguínea. Ignorar as consequências. Ignorar as consequências. Ignorar as consequências. Ignorar as consequências. Calcular a margem de lucro. Aprecinar pelhas normas. Aprecinar pelhas normas. Aprecinar pelhas normas. Aprecinar pelhas normas. Cortar as unhas dos dedos das mãos. Aprecinar pelhas normas. 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 Parsutite failo. Parsutite failo. Parsutite failo. Espancar alguém. Parsutite failo. Parsutite failo. Subscrever um canal do Youtube. Abonete Youtube canal. Abonete Youtube canal. Abonete Youtube canal. Envejar alguém por alguma coisa. Apskaust kādu par kaut ko. Apskaust kādu par kaut ko. Tir un carro. Būt automašīnas īpašniekam. Būt automašīnas īpašniekam. Būt automašīnas īpašniekam. Implorar por misericórdia. Būt automašības. Begadami. 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 Socrates. Begadami. Sufrir de depressão. Pintar um autorretrátu. 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 Piesaistīt uzmanību. Pintar um autorretrátu. 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 Criar o microfone. Klegt mikrofóna. Respeitar outras religiões. Atingir o objetivo. Respeitar as religiões. 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 Ler uma carta. Respeitar as religiões. 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 Deixar um pouco de açúcar. Dars kumukulpado. Cheirar mal Smerdät 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 Seguir que não é um bebê. 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 Fundar uma empresa. Planear um casamento. Plano de casas. Plano de casas. Ampliar uma foto. Plano de casas. 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 Vácuvalodos. Vácuvalodos. Valkar brilhas. Valkar brilhas. Gaidīt sliktāko. Gaidīt sliktāko. Kulesjonēr siluš. Kulesjonēt pastemarkas. Kolekcionēt pastemarkas. Studāt a noite toda. Mācīties visu nakti. Mācīties visu nakti. Mācīties visu nakti. Mācīties visu nakti. Aproximar-me de um cão. Atirar uma pedra Oprimir um povo Apspies cilvēkus Apspies cilvēkus Apspies cilvēkus Apspies cilvēkus Apsolīt palīdzēt Maguār algē Nesāpināt nevienu Apspies cilvēkus Apspies cilvēkus Pavadīt kādu līdz lidostai Apspies cilvēkus Apspies cilvēkus Piedzīvot zemestrīci Piedzīvot zemestrīci Ver un film Skatīties filmu Construir uma ponte Apspies cilvēkus Apspies cilvēkus Apspies cilvēkus Adrētu Apspies cilvēkus Apspies cilvēkus Por favor, subscreve o meu canal YouTube.